O Homem de Miranda O Homem de Miranda Por amor à terra conhece os confins O Homem de Miranda O Homem de Miranda O Homem de Miranda Cinquenta porteiras, cinco varas Tudo começou assim Fez-se Guariroba E Apaporé E Guairaporã Para uma batalha É preciso força e determinação O Homem de Miranda Olha o Pantanal E quer preservação Charque sob a cela Que o amanhã tem dono E é de quem vive aqui E é de quem trabalha Com tanta beleza Pensar no povo O Homem de Miranda Pensa no futuro justo como a luz Onde a natureza receba o progresso Não como uma cruz O Homem de Miranda 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 Essa é a nossa pele O Homem de Miranda 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 O Homem de Miranda